A paz do Senhor para você que está ligadinho conosco pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Nós somos a Canção Nova Comunidade. Nós temos a Fundação João Paulo II que é a mantenedora de todo esse sistema de comunicação. A televisão, a rádio, a internet, os encontros, a comunidade. E graças ao nosso sócio evangelizador, nós podemos realizar a nossa missão. É com alegria, com profunda gratidão a Deus e aos nossos sócios evangelizadores que eu estou aqui no Amor Vencerá com você. Eu, Luzia Santiago, direto de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo, Brasil. Temos aqui a nossa baquinha de oração. Padre Wagner Bahia já está conosco. E o sapo tocando. E o nosso povo chegando aqui no rincão do meu Senhor. Sejam bem-vindos. Você que está aqui pode acenar para aqueles que estão em casa. É tão gostoso, né, gente? Nós somos uma família, família cristã. A família carismática. A família Canção Nova, o povo de Deus. É maravilhoso. Eu estava conversando agora há pouquinho, antes de entrarmos no ar, conversando com o Padre Wagner. Não é, Padre Wagner? Sua bênção, viu? Deus abençoe. Uma grande alegria a gente estar junto, né? É. Cada uma vez será um tempo que a gente experimenta de Deus as riquezas do céu, né? Acho que é tão grandioso esse momento que a gente não tem como mensurar, né? Como que Deus vai entrando nas suas casas, no nosso coração, vai acolhendo as nossas necessidades e transforma ela em bênção para a gente. E daqui a pouquinho o Cassiano está conosco. Mas eu dizia, agora há pouquinho assim, antes de entrarmos no ar, que nós temos tantos pedidos a fazer a Deus. O Amor Vencerá é um programa, é uma hora, mais do que um programa, ele tornou-se um programa. Mas ele é uma hora de oração, de súplica ao Senhor, de súplica aos céus, de derramar o coração a Deus, para Deus, por todas as intenções. Eu sempre digo que quando nós ouvimos um bem-te-vi cantar, aqui no Brasil é muito comum, na América do Sul, é certo que nós somos convidados naquele momento a bem dizer o Senhor e ao mesmo tempo orar uns pelos outros. Nos unimos como uma rede, bem-te-vi de intercessão. Mas onde você ouvir um passarinho piar, uma flor se abrir, um pássaro cantar, onde você ver um irmão, você já logo pensa, eu sou responsável por você. Nós somos responsáveis uns pelos outros, não é mesmo? E acima de tudo, somos convidados a amar a Deus sobre todas as coisas. É o que eu mais peço ao Senhor. Senhor, dá-me a graça de amá-lo sobre todas as coisas. Por quê? Porque eu amo, eu sei que eu amo o meu marido, eu amo o Monsenhor Jonas, Padre Jonas. Eu amo a minha família. Eu amo Padre Wagner Bahia, ele sabe disso. Eu amo o Cassiano, Cassiano, como é bom ver o seu sorriso. Esse é o nosso hábito, né? A Canção Nova não tem assim um sinal, uma veste, mas o nosso hábito é o sorriso. Cadê o seu sorriso? Isso mesmo. Olha, deu uma gargalhada boa, gostosa, né? E o sapo, tá sorrindo, mas ele está de máscara, gente. E nós todos, olha que beleza, nós temos aqui no rincão do meu Senhor, todos de máscara, é isso mesmo. Eu só não estou usando porque eu preciso falar com você para que a minha voz seja mais clara. Mas eu vim de máscara e estou feliz e nosso Brasil precisa usar a máscara o mundo inteiro. Porque a pandemia, a gente pensa que ela passou, mas ela ameaça cada dia. Por exemplo, eu tenho uma filha espiritual, um carisma, a Jolina. A Jolina é uma pessoa muito doente, tem uma série de doenças e pegou o Covid. Estava dentro de casa, mora em Brasília. Mas de quem será, que meio a Jolina pegou esse Covid? Duas meninas, duas moças da comunidade Canção Nova, trabalhando, que usam máscara, porque nós usamos máscara, e quem não usa está errado, pegou o Covid, um Covid leve. E esse Covid foi para a Jolina, porque elas moram na mesma residência, estavam isoladas, mas sabe lá como? A Jolina dentro de casa. E ela está grave. Meu Deus, precisamos continuar a rezar sim, a chorar pelos mortos, a orar pelas famílias que perdem seus entes queridos, mas nós precisamos ser responsáveis uns pelos outros. Ah, eu não uso máscara, eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque já está acabando. Eu não tomo mais distância, porque já vacinei. As meninas, essas moças, já tinham vacinado a segunda dose. Gente, a coisa não é brincadeira. Nós vamos orar por todas essas intenções. E o cuidado é um zelo que Deus pede para nós. Porque nós somos responsáveis por todas as pessoas, por nós, por aqueles que amamos e por aqueles que não conhecemos. agradecemos que nosso Senhor abarque todos nós neste momento. Não é à toa que aqui no Amor Vencerá, nós temos esse símbolo tão bonito que é a barquinha. Vamos estar com Cristo na sua barca. E na barca de Jesus, ninguém se afunda. Hoje é um dia muito lindo para nós, porque hoje é dia de São João Paulo II. Eu me lembro quando São João Paulo II foi eleito Papa, nós estávamos para instituir uma fundação na Canção Nova. Porque havíamos adquirido a Rádio Canção Nova aqui em Cachoeira Paulista. Era uma rádio bem pequenininha. Adquirimos do Grupo Bandeirantes de Cachoeira Paulista. O Padre Jonas se lançou na fé sem dinheiro, sem meios, sem nenhuma condição. Mas nós, eu falo nós porque eu estava lá com ele também. Nós, Padre Jonas, o Eto e outros, o Heraldo, Matos, da Codimuc, da antiga Codimuc. e o Padre Jonas, nós adquirimos a Rádio em nome de três cotistas, de pessoas que o Padre Jonas tinha confiança na época, com o nosso compromisso de transformar em uma fundação. e o que se deu? Em 1981, foi feito, elaborado o estatuto e o nome da fundação. Fizemos o estatuto da fundação. É bom contar a história para as pessoas saberem os fundamentos, ali os alicerces desta obra, desta canção nova, para que o sócio saiba as origens até do nome desta fundação que é responsável pelo sistema de comunicação, de chegar agora a este programa, a essa hora de oração, a adoração daqui a pouquinho, toda canção nova sem propagandas comerciais. Vocês sabem disso. E João Paulo II começava a viajar como Papa. Viajar pelo mundo inteiro. aquele Papa cheio de ardor missionário, aquele Papa da misericórdia, o Papa da compaixão, mas também o Papa poético, filósofo, ele tinha todo um jeito maravilhoso de ser, mas, sobretudo, garra e amor à missão de evangelizar. Abria as portas ao Redentor, dizia ele. aí Padre Jonas falou, essa fundação que nós estamos instituindo, que o promotor perguntou, e o nome dessa fundação? Aí o Padre Jonas disse, será João Paulo II? Porque nós queremos ser como João Paulo II. Gente, naquela época, quem poderia imaginar que ele ia ser um santo? Canonizado, santo, a nossa fundação é não só santa porque Deus a instituiu, mas ela vem de um santo, São João Paulo II. E ele fez uma geração, existe até os jovens de João Paulo II. nós somos a geração de João Paulo II. Então, eu quero louvar a Deus, bem dizer, e quero pedir nesse momento, nós vamos cantar, pedir nesse momento que a canção nova seja abençoada, pedir que você ore por nós, canção nova, pedir que você nos coloque em oração, pedir oração pelos nossos sócios, pela fidelidade de cada um, pela intercessão de São João Paulo II, pelos que sofrem o desemprego, ele sofreu tanto, ele passou pela guerra, ele perdeu seus pais, ele ficou órfão, por todos os órfãos dessa pandemia, por todos os que estão doentes, ele doente, já assim, sem condições de falar, ele saiu pela janela ali no Vaticano e ele não tinha vergonha da sua enfermidade, gente, quem teve a graça de ver essas cenas, a TV Canção Nova transmitiu tudo, e João Paulo II ali, com aquele Parkinson, aquela enfermidade acabando com o seu corpo, ele abençoou a multidão, então, quem é São João Paulo II? Ele é o santo que está se compadecendo diante de Deus por cada um de nós, São João Paulo II, rogai por nós, vamos cantar, irmãos, vamos abrir o nosso coração, você chame outros também para rezar, para cantar conosco, é hora de abrir as portas a Cristo Redentor, façamos isso. Juntos, se você pode, onde você estiver agora, se você quiser colocar a mão sobre o seu coração, quero convidar você para juntos invocarmos o precioso sangue de Jesus. Amém! Sobre todos os doentes, eu coloco aqui de maneira especial nossa irmã Angelina, como a Luzia nos trouxe, assim, como também tantas e tantas pessoas espalhadas pelo nosso Brasil, pelo mundo, acometidas ainda pela pandemia, a pandemia que tem enceifado, sim, muitas vidas ainda, então, queremos pedir nesta hora pelo precioso sangue de Jesus, que uma gota deste sangue se recaia sobre todos os enfermos, os doentes, aqueles que se encontram impossibilitados, que o sangue de Jesus seja derramado nesta hora. eu invoco o precioso sangue Jesus eu invoco o precioso sangue de vossas chagas de vossas abertas o teu sangue cura-me teu sangue liberta-me e expulsar e expulsar todo o mal da minha vida o teu sangue cura-me teu sangue liberta-me e expulsar e expulsar todo o mal da minha vida Temos aqui tantos pedidos de oração rezamos hoje pelos aniversariantes desse dia Alessandra Cristina rezamos pelo nosso Pio cinegrafista da canção nova ainda em estado grave por todas as vítimas da pandemia nos hospitais em casa aqueles que perderam seus entes queridos os órfãos as viúvas os viúvos a recuperação a recuperação do Derli Garcia a Jolina em Brasília e aqueles que estão em pandemia que pegaram covid da canção nova rezamos pela recuperação da Ana Clara esposa do Felipe aqui nosso cinegrafista ela está no hospital e ele está aqui trabalhando então é bonito ver viu Felipe tenho visto a sua fidelidade quantos anos eu conheço você seus pais sua mãe Laura Landinho sua família e ver meu filho quanto você tem sido fiel quanta evolução você tem feito como ser humano quanto crescimento Deus lhe abençoe e rezamos por sua esposa Ana Clara que está no hospital se recuperando de uma cirurgia e por todos os que estão se recuperando de cirurgias de outras doenças como a minha irmã Dinha Norena como Padre Jonas nós vamos orar pedimos a Deus pelo Padre Jonas Padre Jonas continua fazendo seus ciclos de tratamento né e está se recuperando bem está orante está ativo muito ativo muito é disposto embora embora com todas as dificuldades que sabemos de alguém que enfrenta um mienoma né mas graças a Deus ele está vivo e muito vivo bendito seja o Senhor por quem mais você está pedindo oração Edielma e Sandro e Sandro em olho d'água grande a lagoas quero orar pela família do Jorge e Adeli o Jorge veio para a Canção Nova semana passada uma criatura maravilhosa eu me lembrei dele algumas vezes que ele passou aqui pela Canção Nova e o Jorge morreu num acidente voltando para casa a Delícia recuperou mas ele esteve aqui a semana passada veio o casal e hoje ele já está na eternidade meus queridos como é importante nós percebemos que hoje nós estamos aqui e de repente já não estamos mais então abramos as portas ao Redentor ele era um homem cheio do Espírito Santo Jorge Senhor ouve a nossa prece eu sinto que cada amor vencerá ele nós somos tocados de alguma forma o Espírito Santo vai conduzindo como ele quer porque ele é como o vento que sopra e vai para lá e vai para cá nós não sabemos para onde ele vai o Espírito Santo está agindo e nós estamos orando especialmente se vocês perceberem por aqueles que estão sofrendo mas com um testemunho vivo daqueles que já estão em Deus como São João Paulo II como Jorge eu vi tive a graça até quero mandar um grande abraço seus familiares eu tive a graça de assistir a missa de corpo presente via internet mas eu fiquei profundamente tocada um grande abraço a todos e nós colocamos todos nós como Cassiano cantou debaixo do sangue de Jesus da cruz de Cristo que o sangue de Jesus nos tome por inteiros Jesus eu te pertenço é uma oração que os sócios vão receber neste momento vão receber neste mês é a oração do mês de outubro Jesus eu te pertenço reze comigo Jesus eu te pertenço se for melhor até você fechar os olhos para não se distrair ou se você está trabalhando mas põe o seu coração na oração nessa pertença divina Jesus eu te pertenço a minha vida é tua a minha casa é tua eu sei o Senhor me salvou com teu sangue pela tua cruz faz o sinal da cruz pela tua cruz Senhor pela tua cruz Senhor pelo teu sacrifício e hoje eu testemunho diante do céu e da terra diante do céu e da terra e do próprio inferno eu pertenço a ti Senhor eu pertenço a ti Senhor a minha vida é tua a minha vida é tua inteiramente unicamente unicamente tua Senhor purifica-me Jesus lava-me Jesus liberta-me Senhor agradeço porque estás fazendo tudo isso pela tua cruz pelo teu sacrifício pelo teu sacrifício pelo teu sangue gratidão meu Senhor e meu Deus Jesus Cristo meu Senhor Senhor de tudo para a glória de Deus Pai para a glória de Deus Pai e aqui orando esta oração que está no livro se ensina ou não do Monsenhor Jonas Abib nós pedimos que esse sangue venha também sobre ele que não mede esforços para levar Cristo como São João Paulo II nós oramos Senhor pela canção nova como temos pedido alcançamos 62% do nosso projeto Daime Almas e agradecemos a intercessão de São João Paulo II pelos 38% que nos faltam para Deus nada é impossível e orando aqui pela canção nova nós oramos por todos os que estão em necessidade material que não tem nem como fazer uma compra porque não tem emprego estão vivendo de esmolas benditas sejam as esmolas Senhor mas nós precisamos da graça do emprego você que está desempregado agora coloque para Deus quero louvar pela Ana Cláudia família da Ana Cláudia enfermeira que mora em Aracaju nessa semana os seus dois irmãos foram empregados estavam desempregados há dois anos e meio então vamos louvar também a Deus porque Deus dá a graça a quem pede obrigado Senhor vamos cantar mais uma vez vamos cantar eu invoco o precioso sangue de Jesus sobre a nossa casa sobre a nossa família eu invoco o precioso sangue de vossas chagas abertas o teu sangue cura-me teu sangue liberta-me e expulsa todo o mal da minha vida o teu sangue o teu sangue o teu sangue cura-me teu sangue liberta-me e expulsa todo o mal da minha vida abri as portas ao Redentor abri as portas a Cristo de São João Paulo II não tenhais medo quantas vezes o Senhor diz isso na sua palavra abri antes ou melhor escancarai as portas a Cristo ouvindo essas palavras de São João Paulo II nós podemos ir dando a nossa resposta a sua resposta a minha quanto tempo há quanto tempo nós não escancaramos o nosso coração pra Cristo é hora de se entregar a Ele é hora de se entregar ao poder de Jesus Salvador é hora de entregar a Deus todas as nossas preocupações e escancarar o coração abrir as portas ao seu poder Salvador abrir os confins dos Estados os sistemas econômicos assim como os políticos os vastos campos da cultura de civilização e do progresso parece que Ele estava escrevendo pra nós diante da situação mundial nacional não tenhais medo Cristo sabe bem o que está dentro de você dentro do homem do ser humano de cada um de nós Ele sabe Ele conhece os nossos pensamentos vem Senhor Jesus sobre nós com teu sangue venha sobre nós com a tua salvação venha sobre mim Senhor porque diz São João Paulo II somente Ele sabe o que está dentro de nós está dentro de você hoje em dia é frequente o homem não saber o que traz no interior de si mesmo no mais íntimo da sua alma do seu coração frequentemente não encontra o sentido da sua vida sobre a terra porque estamos por demais medrosos inseguros tristes deixa se invadir pela dúvida quanta dúvida meu Deus que transforma-se em desespero para muitos e Ele diz permiti permiti Luzia peço-vos e vou imploro com humildade com confiança permitir a Cristo abrir o seu coração somente Ele tem palavras de vida sim de vida eterna não tenhas medo o Redentor do homem manifestou o seu poder pela cruz dando a sua vida por nós escancar o seu coração eis que estou a porta e bato diz o Senhor quem abrir a porta para mim eu entrarei e se arei com Ele e Ele comigo eu estou falando bem devagar para que nós acordemos abramos a porta as portas da nossa casa para Cristo a nossa casa interior escancaremos escancaremos os nossos ambientes nosso trabalho o nosso computador o nosso telefone o que nós acessamos os nossos anseios as nossas tristezas mas também os nossos sonhos as nossas alegrias escancaremos a Deus deixemos que o Senhor nos veja interiormente até para que você se conheça para que nós nos conheçamos melhor a nós mesmos Senhor perdão pelas vezes que eu não compreendi que o Senhor estava batendo a minha porta que eu fiquei incomodada nas horas que eu acordei à noite sem sono e não elevei a minha oração aos céus pelas vezes que o Senhor me deu como que um empurrão para entrar na igreja e ali adorá-lo encontrá-lo pelas vezes que o Senhor me falou pela boca dos meus filhos de um amigo e eu não soube ouvir Senhor mas bendito seja Senhor porque agora eu estou abrindo-me nesta oração faça a sua oração faça a sua oração daqui a pouquinho Jesus estará conosco no santíssimo sacramento do altar e nós vamos adorá-lo mas nós queremos adorá-lo agora porque Jesus diz haverá um tempo em que em qualquer lugar no mundo aquele que se colocar em oração e adoração estará adorando em espírito e verdade Senhor eu vos adoro vai fazendo as suas as suas orações solte solte a sua voz na sua linguagem não tenha receio de falar com Deus você que é tímido muito tímida e tem até vergonha de falar com Deus fale agora Senhor nós estamos aqui e nesse dia sob a intercessão de São João Paulo II nós abrimos nós abrimos as portas de toda nossa vida nossa história aquelas coisas que estão entulhadas dentro de nós para que o Senhor venha nos lavar nos curar nos purificar pela força do teu sangue da sua presença Jesus mas também por todos os que não sabem rezar Senhor que estão revoltados com Deus por aqueles que não creem especialmente a juventude que é dada hoje a negar a Deus a buscar outros caminhos pelos jovens Jesus vamos rezar para aqueles que negam a Deus para aqueles que são diferentes ao movimento de Deus em suas vidas enquanto a Luzia rezava me vinha tão forte esse cuidado de Deus para conosco nos deixemos a Luzia nos convidou aqui inúmeras vezes aqui durante a oração para que nós nos abramos para que nós nos submetamos a Deus nesta hora meu irmão minha irmã pare de relutar e deixe a Deus ser Deus da sua vida deste problema desta situação amém Jesus deixa Deus tomar as rédeas agora se submeta deixa Jesus entrar no teu coração deixa que a Luz de Cristo agora ilumine todas as trevas da tua vida os seus pensamentos você que está assombrado pelos seus pensamentos tomados você jovem com tantos pensamentos pensamentos acelerados você que está aí quem sabe escravizado no mundo da pornografia de tantas outras realidades que distanciam você de um amor um amor perfeito hoje clamando pela intercessão de São João Paulo II em uma das suas frases ele nos trouxe certa vez o amor nos explica tudo amém o amor ele nos explica tudo é uma palavra é uma frase de São João Paulo II deixa o amor de Deus agora explicar o sentido do seu existir hoje jovem você que está rezando conosco você é adulto você é pai você é mãe deixa que o amor de Deus agora adentre o teu coração mas deixa abre as portas escancar agora deixa o Senhor entrar na sua vida e cuidar de você nós colocamos na oração o sínodo que está para acontecer daqui a dois anos mas já haverá um caminho até o sínodo acontecer e nós precisamos orar porque o nosso Papa ele abriu as portas vou dizer assim as comportas para que todos todos os cristãos possam se dizer o que hoje nós somos como cristãos como católicos e o que livremente possamos manifestar o que nós achamos que precisamos como igreja católica é maravilhoso esse movimento que começa para o sínodo e que essa hora de oração e adoração seja também por intenção do Papa dos bispos dos cardeais todos aqueles que estarão movimentando nas paróquias esta realidade em preparação ao sínodo vamos adorar também pela nossa igreja que nós possamos ser verdadeiros adoradores vem Senhor Jesus fale com fé vem Senhor Jesus Jesus Música Música